Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é A Inata. Ela foi da India, Nápoles, Indiana, Estados Unidos, em 18 de agosto de 2018. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Continuando a mensagem. De Adironda. O tema é a inata. E às vezes é difícil separar a inata daquilo que vocês pensam que é inata. Afirmações frequentemente são feitas de que tudo bem para vocês se apaixonarem por si mesmos. Tudo bem para vocês perdoarem a si mesmos. Essas afirmações são muito comuns em seminários desta natureza, de canalizadores, incluindo este aqui. E é confuso. Pois a própria identidade do ser é difícil. É difícil para a humanidade, velhas almas em particular, literalmente reunir estas coisas para que façam sentido. Então, deixe-me dizer-lhes algo. Nós demos parábolas após parábolas e histórias após histórias a respeito de homens e mulheres que tentaram identificar algo que é um mistério. Há cerca de 18 anos atrás, eu dei uma canalização. Uma das primeiras a respeito do Woe-Man chamado Woe. A respeito da voz, das questões de movimentos que ele via no canto da sua sala e como aquilo o perturbava e o amedrontava. Todas aquelas coisas, ele não estava pronto. Ele foi para o médico, para o psicólogo, ele continuou, continuou e no fim descobrimos que era ele mesmo tentando entrar em contato com ele mesmo. Ele tinha separado seu eu linear de forma tão distante de qualquer coisa que estivesse até mesmo começando a ser o eu espiritual dele que ele nem mesmo reconheceu. Aquilo continuou em parábolas. A busca pelo orbe dourado e tantas outras vezes eu dei a vocês metáforas que eram todas a respeito da descoberta do ser. E mesmo hoje vocês falam sobre a inata e vocês estudam a inata. Meus queridos, há uma tendência para vocês separá-la. Para vocês torná-la um evento linear. Há você e então há a inata. como se fosse alguma coisa estrangeira que estava ali no canto e soubesse sobre você e fosse inteligente. E não é assim que é. Então nós pedimos isto. Uma compreensão da integração de quem você pensa que é e o que é aquilo que é chamado de a inata. Você poderia até mesmo mudar a inata. Se seu nome é Mary seria Mary B. Se seu nome é Ralph é Ralph B. É algo que mostra a você que é você. É você em uma forma ou uma vibração que ou você não está acostumado ou que você quer separar de você já que é tão diferente. O seminário hoje o conselho hoje a energia de hoje é para que você esteja em contato e expanda você para que a sua inata se torne você. E agora vocês estão juntos ao invés de olharem para isso como a inata. o próprio artigo do inglês o D separa de vocês se torna um processo uma coisa e não é. É você. Há tantas camadas de você. E isto é porque a consciência é muito, muito complicada. em um ser humano a consciência pode simplesmente ser a sobrevivência. A consciência pode ser relacionamentos. Neste caso em particular estamos dizendo a vocês que há uma camada de consciência que nós chamamos de inata. E aquela consciência em particular está conectada. Está conectada com a alma. está conectada de uma forma muito maior do que a consciência da sobrevivência. Você pode ter a consciência da benevolência mas a menos que compreenda que sua inata é parte dela você não vai muito longe além do que o seu vizinho vai. Entre para o interior da sua inata e compreenda que é a sua pele. Compreenda conforme você começa a evoluir e aprender que a inata não é a inata é a sua inata sua seu eu superior pedaços e partes de coisas que você não compreende que é responsável pela orientação intuição saúde é uma parte de você que está separada apenas porque você não evoluiu para ela ainda. E é por isso que este encontro é assim. Você poderia até mesmo renomear o encontro para dizer evoluindo para minha inata e pare de separá-la de uma forma linear onde de alguma forma ela está de pé ao seu lado ou está dentro de você e você está tentando chegar a ela ou tocar nela como se ela fosse evasiva e agora a verdade alguns de vocês fazem a pergunta bem a inata tem uma personalidade a inata tem uma consciência que é diferente de mim aqui está a verdade pode pode se você escolher um caminho de medo pode ser assim pois a inata representa aquela parte espiritual de você que te ama tanto e quer conectar-se tanto com você conectada com o eu superior e sua química ao mesmo tempo a inata sempre tem sua mão estendida para você com amor vamos ficar juntos ela diz vamos ficar juntos há anos atrás eu dei uma canalização a respeito do sim mas o sim mas são os grupos que dizem eu quero isso eu quero aquilo e eu vou nessa direção e eu lerei essa afirmação mas eu não sei se vai funcionar e conforme vocês recebem informações que parecem ser ou estranhas demais ou grandiosas demais para vocês em seu interior o subconsciente dirá sim mas mesmo que você esteja dizendo a afirmação mesmo que seja dizendo o que acredita mesmo que você queira cognizar existe o sim mas e o que nós queremos dizer é isto que este é um velho processo de uma velha energia que já não é mais necessário para você é um hábito nós demos canalizações a respeito dos hábitos e dos filtros eles estão todos sendo deixados meus queridos alguns de vocês chorarão sem nenhum motivo porque vocês estão começando a compreender o sim mas que estão indo embora vocês estão chegando a um ponto em sua vida onde vocês dizem estou começando a sentir minha magnificência e eu não a compreendo eu estou começando a sentir que estou bem em paz com relação às coisas que eu não compreendo porque eu sempre estive no caminho meu caminho antes e agora não estou isso é amedrontador porque eu estou encontrando a minha inata a inata não é a inata é inata é sua é sua ponte para o eu superior é sua ponte para a saúde é sua ponte para coisas que você deseja criar ela trabalha com a sua intuição é você é você com seu nome nela só que ainda não esteve em aliança que você tenha reconhecido anteriormente acostume-se a vê-la como você corporalmente como você em termos de consciência como você um você que vibra em um nível ligeiramente diferente então parece estar separado mas não está e não estará é interessante como vocês como seres humanos identificam as partes do seu corpo que separam vocês de todas as coisas você dirá bem minha mão dói a verdade é que você dói só que acontece que está ao redor da mão há uma diferente consciência quando vocês começam a olhar para uma aliança com você todas as suas células e a inata comece a ver a inata como parte de você tão parte de você que você poderia até mesmo sentir o amor que flui dela através do eu superior da pineal daquela parte da sua consciência que realmente não viu ainda então você começará a compreender a complexidade da evolução da consciência do ser humano que está começando a envolver todos estes processos até um ponto onde algum dia vocês serão seus próprios médicos intuitivos e algum dia vocês saberão quando suas células brancas estarão sendo envolvidas para combater uma bactéria ou um vírus assim como vocês sabem hoje quando sua mão dói ou que você dói todos juntos vocês estarão a sua inata é uma delas então é um pedido é um pedido para ver aquilo que é seu e sempre foi como estando aliado com a sua consciência de forma que você está trabalhando com você vocês trabalhando com a parte misteriosa de você que viva de forma mais elevada de você até hoje até hoje quando você perceber que sua mão estiver estendida e a mão da inata estiver estendida ela não será mais a inata será você e vocês se reúnem e se você puder fazer isto e quando você fizer isto tudo o que é ensinado no dia de hoje de agora em diante será sobre ativar aquilo que é seu ao invés de tentar alcançar e descobrir isto irá longe em direção a fazer as mesmas coisas que vocês sempre quiseram esta é a mensagem do dia e continuará a ser mais tarde eu darei a vocês um processo um lembrete vocês poderiam dizer do porquê vocês têm ter paciência com certos tipos de coisas quando elas não funcionam da forma como deveriam isso está vindo até lá a inata é você você é inata e quando você fala sobre uma inata expandida é um humano expandido expande para incluir tudo o que é que é você e você se torna ela isso está vindo e assim é